Já fechava por ali o Carlinhos Angatuba, não fosse o toque de cabeça do Cardoso. O Deraque insiste e vamos ver agora a cobrança desse escanteio lá pela direita com o Carlinhos, já autorizado o Carlinhos. Bola na área do Guaçuanos, sobe todo mundo de cabeça para o Sérgio, do lado, do lado de fora. É gol! Foi gol! Eu achei! O Bandeira correu para o meio! Eu achei, Chico! Eu achei que foi pelo lado de fora! Total metro por fora! Meio metro por fora! Mais um árbitro, deu gol! 1x1 aqui em Itapetiringa! Honra 1! Um golaço! Segundo a interpretação da arbitragem, nós aqui tivemos a impressão que foi do lado de fora. O Sr. Chico também achou. Agora, segundo a interpretação da arbitragem, Chico, foi...